Eu não sei bem o que estou à espera, porque da última vez que eu estive num evento assim grande, as minhas expectativas, eu tinha só 50 mil inscritos e quero ver como é que vai ser agora. Os youtubers conseguem aprender muito com isto e acho também uma boa iniciativa por parte dos organizadores, porque toda a gente acaba por aprender um bocado. O YouTube em Portugal tem crescido imenso, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeos há 4 anos, não era nada disto, não havia eventos, havia, só que não era dedicado ao YouTube, era dedicado a jogos e os youtubers apareciam lá. Mas isto aqui é só dedicado ao YouTube e isso é o que comprova o crescimento do YouTube.